Galera, eu tenho jogado muito Dreamcast ultimamente, acho que depois que eu fiz o vídeo do Dreamcast aqui no canal Nossa, eu tô jogando muito o Sega Rally, isso aqui é impossível, impossível, eu gosto muito de jogo de corrida né E aí eu tô numa vibe, sei lá, acho que é porque eu tô com 35 anos, enfim né, já tô velho Eu tô muito jogando os meus consoles antigos né, aqui meu Playstation 2, o Dreamcast Aí fica esse monte de cabo assim pela casa, o PSP ali, minha esposa tá adorando, ela tá amando essa bagunça que eu tô deixando aqui na sala Mas eu vou arrumar, eu vou arrumar, eu prometo tá Então, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de uma coisa interessante do Dreamcast Como vocês sabem o memory card do Dreamcast é esse VMU né, deixa eu colocar a câmera aqui num lugar pra ficar legal O memory card do Dreamcast é esse VMU que você coloca no controle, é uma coisa bem diferente do que a gente tava acostumado no Playstation né Do Playstation 2 que era tipo, ele era assim né, um cartãozinho que a gente colocava na frente do console e tava tudo certo né Vou até trazer meu Playstation 2 pra mostrar pra vocês aqui, é porque tá tão bonita a câmera, tá numa posição boa Então, era aqui né, na frente que a gente colocava o memory card, ficava muito mais, era uma coisa mais que a gente tava acostumado né Então a gente colocava o memory card na portinha aqui do console E a SEGA resolveu fazer esse tipo de design de memory card pro Dreamcast Então nada mais é que essa VMU que eles chamam né, VMU aí fica, se você não tem o memory card fica o buraco aqui né, fica o buraco Então isso aqui, o que que isso aqui fazia? É, quando você conecta ele aqui no controle, além dele ser o seu memory card, ele aparece aqui algumas funções do jogo Então o meu tá meio com um BOzinho, já já vou explicar pra vocês Ele aparece algumas funções do jogo, do, por exemplo, é, aparece o nome do jogo, Crazy Taxi, Marvel vs. Capcom Então se você tiver jogando Resident Evil, ele mostra como é que tá a sua vida, enfim né, ele mostra algumas coisas Ele tem a função de você usar ele como tipo um dispositivo pequenininho, como se fosse um minigame né Então eu comprei a bateria e coloquei, ele funciona sem bateria Pra trabalhar como memory card, ele funciona igual o do Playstation 2, não precisa de bateria, não precisa de nada Mas pra ele funcionar assim, com esse display aqui, algumas coisas, precisa de bateria Só que acabei de ver que o meu tá bichado, vou mostrar pra vocês porquê Vocês viram que ele já acendeu aqui pedindo pra configurar a data e hora né Então ele não deveria pedir, porque eu já configurei umas 3 vezes Então quando encaixa aqui tá tipo, ele não muda nada E aqui, mas vamos supor, eu vou configurar qualquer data e hora só pra mostrar pra vocês que tá, infelizmente tá bichado Talvez eu tire a bateria e coloque de novo E aí eu vou desligar ele né, porque senão fica gastando bateria E na teoria, quando eu colocar aqui, ele não tem que acender nada, porque o videogame não tá ligado Ótimo, não acendeu nada E quando eu remover, ele também não tem que fazer nada Ele tem que ficar bonzinho Só porque eu tô gravando né gente, pra vocês verem Mas o que que tá acontecendo, as vezes eu coloco ele e tiro, ele receta Ele receta e pede pra colocar data e hora de novo Não é só porque eu tô gravando aqui, ele não tá mostrando Bom, o que que esse dispositivo consegue fazer? Tem várias coisinhas que a gente consegue fazer Na verdade 3, né, nossa um monte E vou mostrar pra vocês, a primeira aqui, se a gente clicar É pra mostrar nosso progresso no jogo Então aqui tem Sonic Adventure E o que mais que eu tenho aqui nesse... Ah é, se eu apertar pra direita eu vejo as opções né, do que eu posso fazer E se eu continuar apertando eu posso copiar né, vou apertar aqui ó, pra direita data né Eu posso copiar ou deletar, então eu vou colocar nada aqui porque eu não quero fazer nada Se eu colocar pra baixo eu vejo outro save game né, que aqui é o SEGA Rally 2, que eu tô jogando também E tem esse Sonic, é o Adventures, tá escrito aqui acho que VM né Que seria o mini game que eu coloquei nele aqui pra testar Então é pra isso que é essa primeira opção Então se você quer apagar algum slot, alguma coisa aqui Você usa essa parte aqui, é o primeiro menu Aí eu quero voltar pro outro menu, eu aperto o mode aqui E aqui tem um joguinho, então aqui tem um mini joguinho Então você clica, tem aí como se fosse um bichinho virtual né, do Sonic Que eu tive que ligar meu jogo do Sonic aqui e colocar esse bichinho aqui dentro do jogo Então você aperta, você consegue ver alguns status né, aqui a vida dele Como é que tá o run dele, ele aumentou 4 porque eu dei comida, fly, enfim né E voar Tem aqui os itens né, que agora eu não tenho nenhum É, e tem aqui um mini game, é um mini gamezinho de memória Como vocês podem ver aqui, aqueles, lembra aqueles joguinhos da memória Que a gente tinha quando criança Então aqui você escolhe um aqui por exemplo, escolhe outro aqui Olha lá, já achou, aí pega esse aqui Aí pega esse, opa, errei Pensei que era esse Então aqui é o joguinho de memória Aí você vai fazer um joguinho de memória aqui E vai te desbloquear Um, um item né Que foi que eu consegui dar uma uva né Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rápido pra mostrar pra vocês Se não eu corto, não tem problema não Pra não ser aquela coisa né Ixi, ele ficou chateado Ixi, nunca tinha acontecido isso Ah, eu tenho só algumas chances, entendi Então tem aqui os gamezinhos que você consegue fazer pra habilitar os itens Tem esse matching, que eu não entendi muito bem o que é Mas ele pede pra ter um outro VMU Outra coisa que era legal, você conectava outro VMU É, aqui na frente Então era uma coisa bem inovadora pra época Tem como batalhar também o seu bichinho com outro Aqui informações do dono Essa parte de amigo Mapa As opções e tem como mudar o nome dele também Então, aí fica aí ó Tipo um bichinho assim Tipo andando pra lá e pra cá Tem essas opções pra você fazer aqui Era, é assim gente Você tem que pensar Hoje você tá assistindo esse vídeo aqui em 2024 Em 2000 Quando isso aqui era, né Lançamento, no ano 2000 Ter um desse aqui Era uma coisa Pelo menos pra minha realidade Era coisa de rico Ninguém tinha nada parecido Eu sei que parece uma coisa tão simples gente Uma coisa tão pequenininha Simples Não tem tela Não tem brilho na tela Você vê que não tem nenhum Não tem gráfico Não tem nada Mas, nossa Isso aqui era tipo assim Era uma coisa Eu nunca vi Uma VMU Na época que eu era criança Na mão de nenhum amigo meu Assim, eu não me lembro Eu tinha um amigo que tinha um Dreamcast Mas eu não me lembro dele ter uma VMU Assim, com minigame É, eu não lembro De verdade Aqui a gente apertando o modo A gente vai Pro O horário, né Que eu coloquei um horário Qualquer aqui Porque tava dando problema Mas aí eu fui começar a gravar Pra mostrar o problema O problema foi embora, né Aí ele fica ali Um cachorrinho andando O cachorrinho vai O cachorrinho volta Olha lá E tem uma outra Acho que tem uma outra visão Aqui que você também consegue colocar A data, né 1 de janeiro De 2001 E aí É isso que ele faz E apertando o mode Ele volta pra parte de É Pra você ver os seus saves Aí você quer desligar Porque a tela vai ficar ligada aqui infinitamente Né Você aperta Sleep E aí você conecta Lá no seu Dreamcast de novo Vou ligar só o meu Dreamcast Só pra vocês verem aqui, ó Vamos ver se ele vai funcionar bonitinho Olha lá Já apareceu o nome Sonic Adventure Então aparece lá O nome do jogo Eu não tô vendo nada Lá na tela Então é isso Ele mostra Se fosse outro jogo Ele mostraria o nome de outro jogo Eu acho isso muito legal Então aí eu desligo aqui Ele para de alimentar Né E aí quando eu tiro ele aqui Ele tem que se comportar bonitinho Olha lá Só porque eu Só porque eu queria mostrar no vídeo Que ele tá com problema Ele não quer mostrar, né E aqui É a parte de Sleep Que eu coloquei aqui Dá pra você mexer Enfim, né E ele Não tá aceitando o horário De repente Deve ter um outro jeito aqui De mudar Bom, galera Basicamente isso Eu queria mostrar pra vocês A minha VMU É um videozinho mais simples Mostrando coisas dos anos Dos anos passados Gerações aí muito passadas Eu tô bem decepcionado Com a geração atual Já falei pra vocês Tô jogando mais retro game Do que jogando O que eu tenho Playstation 5 Ou o Xbox Series X Tô jogando também Um pouquinho de Switch também Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal E deixa aquele like maroto Esperto Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau